A Imperatriz tem trabalho do senador Roberto Rocha. Com emenda 100% de sua autoria, o shopping da cidade está pronto e já é uma realidade. Essa obra não é pra nós, essa obra é pra vocês todos. Eu espero que vocês façam o melhor proveito dela. Que essa seja mais uma e não seja a última. E nós vamos seguir fazendo muito mais pela cidade de Imperatriz. Eu tenho o título de cidadão imperatrizense, está no meu gabinete. Mas na verdade a placa está aqui no meu coração. Imperatriz mora no meu coração e é por isso que eu, independente de quem é o prefeito, se é do meu partido, se me apoia, se não me apoia, a gente manda dinheiro pra Imperatriz. Liberatriz. Perfeito.